Música Em comemoração aos 64 anos do curso de pedagogia da UFMA, o Departamento de Educação organizou no Auditório Central o evento História e Memória, contando um pouco da trajetória do curso na Universidade. O evento tem o propósito de discutir, primeiramente, comemorar os 64 anos de existência do curso, apresentar um pouco dos trabalhos que são desenvolvidos pelos professores no curso e uma palestra que vai exatamente resgatar esse histórico dos 64 anos do curso de pedagogia aqui na UFMA. Fundado em 15 de agosto de 1952, o curso de pedagogia funcionava na Faculdade de Filosofia, no centro da cidade. Ela é a terceira graduação mais antiga da UFMA. Para a reitora, o curso contribui para o crescimento da educação no Estado. O curso de pedagogia é um dos primeiros cursos a compor a Universidade Federal do Maranhão. Então, por essa razão, ele está fazendo hoje 64 anos de criação. A universidade fará 50 em outubro. Isso significa que o grupo da educação já se antecipou à universidade. Os professores envolvidos, os alunos participantes e o curso com muita qualidade. Isso nos traz muita satisfação. Então, vale a pena comemorar os 64 anos do curso de pedagogia. Os estudantes que estavam presentes no evento contaram o que os fascina e o que esperam do curso. Eu gosto de trabalhar com crianças, a vivência em sala de aula com elas, aprender a entendê-las, não só como estudante, mas também como pessoa, porque elas também têm vontade, têm desejo, sonhos, entendeu? E, apesar de serem crianças, elas entendem muito. A pedagogia entrou na minha vida através de alguns parentes que também já são profissionais na área da educação. É um campo super aberto ao mercado de trabalho e que tem tido um crescimento bem significativo nos últimos tempos, em vários âmbitos, tanto escolar quanto institucionais. E tem agregado muito valor à minha vida e aos meus conhecimentos também. Legenda por Sônia Ruberti